O Francisco vai tirar foto Francisco! Bom, esse é o Asterix, o projeto do Instituto Mauá, do Instituto Mauá, já foi a última tentativa de terminar o voo, a configuração do Arda Raca, e o próximo do final... ... 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 Boa!